Como é lindo conhecer a ilha de Marajó, Seguir pelo rio acima, na terra do carimbó. Ouvi o grito do vaqueiro, gaivotas canoeiros, Sentir o vento na praia, fazer amigos, companheiros, E olha só as primeiras chuvas e as piracemas de janeiro. Como é lindo conhecer a ilha de Marajó, Seguir pelo rio acima, na terra do carimbó. Ouvi o grito do vaqueiro, gaivotas canoeiros, Sentir o vento na praia, fazer amigos, companheiros, E olha só as primeiras chuvas e as piracemas de janeiro. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é lindo mês de junho, Fogueira, estrebo, cheiroso, Dançar com lindas morenas, Olha só quem vem formoso, Rosa, Branca, sete, estrela, Estrela, dá o vidor, me moço, Não é só lá em Parintins, Que tem garantia de caprichor. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é lindo mês de junho, Fogueira, estrebo, cheiroso, Dançar com lindas morenas, Olha só quem vem formoso, Rosa, Branca, sete, estrelas, Estrela, dá o vidor, me moço, Não é só lá em Parintins, Que tem garantia de caprichor. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Eu vou pra lá, e já vou pros lados de lá, Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá. Como é bom pegar caranguejo nas águas grandes do Salatá.